Muito bem galera, vamos lá, vamos continuar explorando aqui as ruas de Whiterun em The Elder Scrolls V, Skyrim. Espero que vocês... cara, eu tô agora do nada, viu assim. E o The Elder Scrolls VI, cadê meu irmão? Bom, eu tô um pouco, agora que eu tô experimentando uma forma diferente de jogar Skyrim, eu tô muito curioso em como vai ser o The Elder Scrolls VI. Espero que vocês estejam curtindo essa série, então não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir na Twitch, twitch.tv barra paulocoy, onde eu gravo os vídeos ao vivo, troco ideia com a galera aqui no chat. Olá minha senhora, tudo bom? Oi lá. O que você tem no cardápio? Depende, você está fofo, comenta e restaura o que a gente tem. E aí, dá pra negociar com ela, ingredientes, eu tenho um... ovo de galinha. Você sabe de algum guerreiro... ali, 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 aqui, está procurando por uma Redguard? Ela é Redguard. Oh não, eles me encontram? Eu preciso da sua ajuda, por favor. Vem comigo, eu preciso falar com você privado. Eita. Vem comigo. Vamos? Porra, o cofre... Ele não tá em vermelho, mano. Não vou roubar, não. Eu tenho onda essência. O que é isso? Você acha que você pode me levar? Você tem tanto que me atingiu e você vai perder os dedos. Eu quero dizer isso. Eu vou... Eu vou cortar você em meio. Então, os Alakir sabem onde eu estou? O que eles oferecem? O que eles oferecem? O que? Quanto mais de eles estão vindo? Conte-me. Relaxa, não vou te machucar. Eles me pediram para te procurar. Você não pode lhes dizer. Por favor, eu preciso da sua ajuda e não há ninguém que eu posso confiar aqui na cidade. Talvez, o que você quer. Eu não sou a pessoa que as pessoas de Oitran pensam que eu sou. Meu nome é Eman. Eu sou um nobel do House Sudha em Hammerfell. Os meninos que estão procurando por mim, os Alakir, são assassinos e o emprego do Almirid Dominion. Eles desejam me exchanger de meu sangue por de ouro. Eu preciso de você que eles saibam e que eles levam embora antes de me encontrar e me levarem para Hammerfell para uma execução. Como é que eu vou me livrar deles? Eles são mercenários, apenas dentro do dinheiro. Eles são levados por um homem chamado Kamatu. Fique-se de ele e o resto vai se separar. Eu não darei mostrar a minha face, se eles me reconheçam. Então, você vai ter que encontrar onde eles estão. Alguma sugestão de como encontrá-los? Eu ouvi que um deles foi apenas arrestado, tentando se descargar na cidade. Se ele está se solucionado no júlio, talvez você possa sair dele. Por favor, eu sei que eu estou pedindo de você fazer algo difícil, talvez até perigoso. Eu apenas não sei quem mais eu posso confiar. Eu não sei com certeza. Eu falei contra o Domínio Aldmeri publicamente. Eu suspeito que é por isso que esses meninos foram contratados para me cumprir. Por que você não foi pedir ajuda aos guardas? Olha o Rodrigo Leitz já chegando, metendo spoiler. Que isso, cara? Olha o spoiler, galera. Por que você não foi pedir ajuda aos guardas? Eu vou aproveitar e vou dormir. Não posso dormir, porque a cama não é minha. Vamos lá. Vamos resolver esse B.O. Eu já fiz essa question antes. Opa! E aí, meu consagrado, tudo bom? Vim na cinza. É, Helolud. Você tem uma boa forja aqui. Fala-me sobre você. Você é blind, boy. Eu sou um blacksmith. Qualquer halfwit pode ver isso. Deus, seja prazer. Vamos ver. Vamos ver o que eu te gostei com esse cara. Caraca, olha que ele morda os anões. Que bonita. Ah, peraí. Pode ser que esse cara tenha algum... Alguma faca diferenciada, sei lá. Ah, olha aí o bug lindo. Eu acho que os personagens do jogo consideram a Daga uma arma inferior. Azrael Edu. Comecei a jogar hoje o Dragon Age Inquisition. Vá jogar em live depois finalizar o Origins. Vou jogar em live depois que finalizar o Dragon Age 2. Caraca, esses caras são chatos, hein. Eles vão pegar o que está chegando para eles. Nessa forja aí, você pode fazer algumas armas que não dão lá embaixo. É, eu reparei que a forja é bem bolada, cara. Mas morra de Dragon Age. Eu seria muito quente e muito feliz com um cabelo cheio de necessidade. Onde ele está se escondendo? Você tem um desejo de morte, então? Se você conhece aquele nome, você deve saber que para o conhecê-lo seria para encontrar a sua irmã. Mas parece que ambos temos necessidades, amigo. Talvez nós possamos nos ajudar. O que você precisa? Eu tenho desonorado meus irmãos por ser capturados. E assim, eles me deixaram aqui. Minha vida com os Al'Akir já está terminada agora. Mas eu não tenho um desejo de morrer em esta terra de Deus. Se eu puder ser liberado da prisão, eu posso começar a continuar. Veja para isso, e eu vou te dizer o que você quer saber. Porque eu estava muito malvado para ser capturado. Kamatu sempre diz que nós devemos ser os melhores dos melhores. Qual o valor da multa? 100 de ouro vai garantir a minha entrega. Você pode pagar isso, não é? Eu acho que você é melhor a esperança que você possa. Se você quiser a informação. Pegue o dinheiro nas mãos de um desses guardas, e eu vou te dizer o que você quer saber. Boa noite. Quero pagar a fiança do prisioneiro. Pronto. Convente-o de ficar fora da cidade enquanto você está na hora. Obrigado. 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 Deixa eu ver o que a galera está comentando aqui, rapidão. Estou sem problemas, irmão? Olha aí, e aí, Caio? Beleza, cara? Beleza? Beleza, cara, beleza. Como é que você está, meu querido? Oi, irmão? Chega mais aí? Deixa eu apaguei sua fiança, cara. Vamos falar como podemos nos ajudar mutualmente. Pegue o meu caminho fora daqui, e eu vou te dizer o que você quer saber. Aqui você está. Kamatu está no sul do Whiterun. É uma pequena cava inassumável chamada Swindler's Den. Você percebe que se você colocar o seu lado lá, você nunca vai sair. Eles te mataram. Mas esse é o seu problema, não o meu. Guarda! Minha taxa foi pagada, agora me livre. E o jogo do Jenna Jones... Ah, vi, cara. Eu vi o jogo do Jenna Jones. Do nada, e eu estou mega empolgado. Não sei porquê, mas eu estou empolgado. Ah, a caverna do cara é pra lá. Vamos nessa. Se eu não me engano, é da mesma galera que faz os jogos do Wolfenstein. E o Colossus e tal. Eu tenho que manter os meus olhos abertos. RPGs de mesa. Estamos nos reorganizando para poder voltar a jogar. Acredito que semana que vem, no máximo, na primeira semana de fevereiro, a gente deve estar voltando as nossas jogatinas de RPG de mesa. Ó, tem tempo que a gente não caminha pelo... E aí, senhores? Vocês acham que o momento é esse? Bora. Não, assim não, cara. Não, assim não, cara. O dragão resistiu a pacificar. Puta merda. Gigante muito poderoso para pacificar. Aí, fodeu. É, chegamos aonde nós não queríamos. Puta merda, estou fudido. Eu vou ter que fazer uma sub-build. Cadê o dragão? Dragão? Porra, dragão! Me deixou com essa giromba aqui? Sai! 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 Vou ter que fazer uma... Vou ter que fazer uma... Uma build reserva... Utilizando a que eu já tenho... Vou abrir aqui agora. Preciso pescar. Que vai ser arqueiro, vai. Arquearia com stealth. Porque quando não... Opa! Estou um tempo e escuta. Olha aí, ó... Kawekawaki007. Muito obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Ok. Gastar alguns pontos aqui em arquearia. Critical shot. Eagle Eye. Vamos lá. Arquearia. Vamos ter que fazer essa sub-build aqui, galera. Não tem jeito. Ok. Ahn... Requer 20. Arcos causam 40% a mais de dano. Beleza. Olho de águia. Posso usar? Não posso. Vamos colocar aqui mais um ponto. Vou usar um pouco mais de dano. Agora só com 40 pontos em arquearia. A gente vai ter que treinar muito isso, velho. É. Ah, tá. Vamos lá. Vamos só voltar aqui em arquearia. Vamos tentar estudar a build pra que ela se encaixe onde a gente quer que ir pra ser a nossa build reserva. Quando a gente não conseguir executar o combo de pacificar facada nas costas, vai ter que ser ataque à distância com arquearia. Não tem como. Como a nossa... A nossa furtividade tá muito alta, a gente não vai ser percebido por ninguém. Talvez isso dê certo. Deixa eu ver o que a galera tá comentando aqui, rapidão. Não dá pra pacificar dragão e gigante. Matou. Lascou. A gente tem a magia? Não tem. Eu vendi o livro de invocar o arco. Eu vendi esse livro. Tô inscrito no seu canal do YouTube e ainda aguardo o Barro do Gate 2. O pior é que não está legendado em PT. Eu vou resolver isso com o Google Translate, meu brother. Não se preocupe. Fala com carinho na primeira cidade de Treina. Isso é verdade. Eu vendi o livro, cara. Não vendi. Não vendi. Eu não vendi. O livro tá aqui, bebê. E agora eu vou conjurar arcos. Eu não quero saber. Eu vou usar os meus próprios arcos conjurados com minha magia. Muda tudo. Muda tudo. Puta merda. Que lindo. Cadê você, dragão? Pegou e causou dano, hein? Tô machucado. Ih, deu ruim. Eu não habei. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O pior nem é isso Os caras que eu quero pegar não estão aí dentro Mas eu vou matar esses caras sim mesmo, mano Agora virou pessoal Virou pessoal Dane-se que o meu objetivo Tá dentro de uma caverna escondida Atrás desse forte Agora, meu amigo, é pessoal Mas já é errada, Koi Isso Caraca, eles avisam muito rápido os outros amiguinhos Esses bandidos são diferenciados Eles têm uma agilidade maior do que eu esperava Uma percepção melhor do que eu esperava Eles estão conseguindo me encontrar E aí 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 Ai, caralho Porra, tem um cara que tá de costas ali De costas, de costas, de costas O que foi que foi que foi que foi Foi nada Foi nada Sua vez, irmão Caraca Caraca Tá bonito agora Vingança, hein É vingança, irmão Só no ódio Só no ódio aqui Nossa Esse foi feio Esquecendo até De pegar o loot Vai virar Vai virar Vai virar de costas pra mim Mais alguém, papá Mais alguém Mais alguém Não terminei Opa Opa Errei a magia Quem é o rei agora? Quem é o rei do forte? Quem é que manda aqui? Sou eu, irmão Eu e o Shonuf Caraca, velho Aqui foi puro ódio, meu louco Puro ódio Sobrou ninguém, irmão Vou pegar o loot, né, desse povo Não vou mais pegar flechas Eu tenho meu arco mágico Que eu acabei não usando nesse combate Mas tudo bem O arco mágico é pra enfrentar criaturas Que não caem nessa estratégia Que eu utilizei nesse combate Cara, o lance dessa build é esse, cara É paciência Em áreas abertas Ela é meio complicada por isso Porque você quer chegar à moda caralha E às vezes você acaba Se deparando com situações Que não foram previstas antes Então, pra jogar com essa build Em dungeon Ela é muito fácil Em dungeon ela é muito fácil Porque as criaturas Vão vir em corredor Você usa o feitiço A criatura vira as costas Lambida Fácil Em área aberta, não Em área aberta você tem que Ainda mais assim Nesse caso aqui de assalto Que a gente acabou de fazer Ela tem Exige um pouquinho mais de estratégia Como por exemplo Quando você joga um Far Cry da vida E quer fazer No modo stealth também Com sniper e coisas do tipo Você tem que ter um pouquinho de estratégia Pra evitar que os outros inimigos Saibam que você está lá Curti, curti Deu trabalho Mas ficou legal Ficou bonito